Estou celebrando com toda a igreja a 31ª semana do tempo comum, caminhando já para o fim, portanto, da semana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas as pessoas que aqui se encontram e tantas outras que rezam conosco através das redes sociais. Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. As três parábolas deste capítulo 15 de São Lucas formam um conjunto maravilhoso. A condição do pecador nos é aqui apresentada sobre três aspectos, o da ovelha, o da moeda e o do filho, todos os três perdidos. O bom pastor não somente busca a sua ovelha até encontrá-la, mas logo também a põe sobre os seus próprios ombros com o fim de levá-la para a sua casa. Cada parábola menciona a alegria do legítimo dono, uma alegria que deseja partilhar com os outros. O júbilo de Deus encontra seu eco nos anjos. Ouvimos a estes rejubilar no momento da criação e depois louvar quando do nascimento do Salvador. Assim, de igual modo, sabemos que o júbilo enche o céu por um só pecador que se converte. Tão grande é a alma, é uma alma aos olhos do Deus de amor. Se na autoeficiência achamos que não precisamos de conversão, que andamos no caminho correto e pronto, além de viver na ilusão, ainda perdemos a oportunidade de participar desta imensa alegria que se dá quando somos recuperados, quando somos fascinados pelo amor, quando entramos novamente para o lar. Pedir perdão a Maria, pedir então a Maria que nos inspire com seu coração humilde, aberto à ação do Senhor e que Ele nos dê essa experiência, para que também sejamos aqueles que trazem outras ovelhas para perto dEle. Publicanos e pecadores se aproximam de Jesus para escutá-Lo. Jesus acaba de dizer que para segui-Lo precisamos renunciar a tudo. Pô-Lo em primeiro lugar em nossa vida, carregar a cruz e calcular se temos condições de ser discípulo. Olhando para mim, eu me pergunto, e eu, tenho condições de ser discípulo, de ser discípula de Jesus? Talvez devamos reconhecer nossas incoerências e fazendo cálculos sinceros, concluir que não temos as devidas condições para seguir realmente a Jesus. E então, o que vamos fazer? Eis que hoje uma porta se abre e publicanos e pecadores se aproximam de Jesus. Vamos nos juntar a eles e fazer parte desse grupo. Certamente é aí o nosso lugar. O Papa Francisco, em uma de suas falas, chamava a atenção para mais uma situação. Estamos com uma ovelha em casa e noventa e nove fora. Passamos o tempo alisando a ovelhinha fiel. Jesus ia ao encontro das pessoas e era também procurado. E quando procurado, acolhia com alegria. Em torno dele, estavam publicanos e pecadores. Do outro lado, os justos que não precisavam de conversão, escribas e fariseus. As parábolas da ovelha, da moeda e do filho pródigo, são uma resposta de Jesus a quem o criticava por andar em más companhias dos que o procuravam por ele ser uma boa companhia. Se Jesus acolhe os pecadores e come com eles, é porque é a imagem do Deus invisível. Seu comportamento está enraizado no modo como Deus age. Acolhamos Jesus na pessoa dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo nos mais necessitados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.